Muito bem, a gente continua com a repercussão. A esquerda também está criticando em peso e pedindo punição ao deputado Eduardo Bolsonaro. O poste do presidiário Lula, Fernando Haddad, defendeu a cassação do parlamentar. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou em rede social o seguinte, aspas, Em menos de uma semana, Eduardo Bolsonaro volta a defender regime de exceção e ameaça a esquerda. MPSTF, quer dizer, se referindo ao Ministério Público e ao Supremo Tribunal Federal, precisam tomar providências e não vamos nos intimidar. Continuaremos denunciando desmonte e abusos. A população precisa saber o que vocês estão fazendo. Fecho aspas. A petista ainda concluiu, aspas, Declaração de Eduardo Bolsonaro é criminosa contra a Constituição e a democracia. Ele já fez discurso nesse sentido e agora escancar a posição. Mais do que a oposição, o presidente da Câmara, Senado e STF precisam reagir. É preciso garantir a democracia que estamos construindo. Fecho aspas. O deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL, cobrou nas redes sociais a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro. Já o deputado federal Marcelo Calero, do Cidadania, afirmou que parlamentares que seguem o movimento Livres irão pedir a cassação de Eduardo no Conselho de Ética da Câmara. Centrais sindicais também assinaram nota repudiando as declarações do deputado. Augusto, a exceção aqui do Marcelo Calero, vamos nos ater primeiramente a Marcelo Freixo e a Glaze Hoffman, também o Fernando Haddad. Então, Fernando Haddad, Glaze Hoffman e Marcelo Freixo. Que autoridade esse pessoal tem? Porque nós criticamos com a autoridade moral de quem não defende ditadura nenhuma. Agora, esse pessoal... O democrata genuíno. Exatamente. Esse pessoal que apoiou Hugo Chávez, Nicolás Maduro, o regime cupano, que autoridade moral eles têm para contestar esse tipo de declaração nesses termos, Augusto? Até tinha um quadro, acho que era do... não era... ou Chico Anísio ou Jô, mas não importa. Isso é, importa é a essência da coisa. Tinha um diálogo entre ele e um funcionário, acho que era, ele disse, sabe quanto vale? Sabe quanto vale? Zero. Eu lembro. Pois bem, esses caras têm tanta autoridade moral para falar sobre liberdade e democracia quanto teria o Mussolini, o Hitler, nenhuma. Zero. Fernando Haddad, é esse o cara, professor da USP, né? Desocupado desde outubro quando perdeu lá a eleição. Mais uma. Ele chegou a dizer que havia uma vantagem do Stalin sobre o Hitler. Ele mandava matar, mas ele lia livros. Ninguém entendeu direito o que ele quis dizer, mas ele disse. E se não entendeu, pior para ele, que não soube nem explicar o que ficou evidente. Ele é simpático, ele achava o Stalin uma bela figura, o estadista, o Hitler, é que era o representante do mal. Glaise Hoffman. Ela não sabe que roubar, por exemplo, também é um negócio muito perigoso para o Estado Democrático de Direito estabelecer a corrupção impune de que ela fez parte. Foi uma das arquitetas e beneficiárias. Roubou para o burro, ela, o marido, os amigos, 50 vizinhos para cá, 50 para lá. Então, está proibido de falar nisso aí. Marcelo Freixo. Essa turma toda sonha, sonhava transformar o Brasil numa Venezuela tamanho família. O pessoal do PT, eu me comovia especialmente com o José Dirceu. Vou fazer uma ironia, hein? O pessoal atualmente está tendo dificuldade para entender quando a gente faz uma ironia. Eu me comovia com o José Dirceu quando ele chorava ao encontrar o Fidel. Porque o Fidel o chamava de Daniel, que era o nome que ele ganhou quando ele treinou para ser guerrilheiro de festim. Nunca tirou com chumbo na vida, porque ninguém gasta bala de verdade em cursinho de guerrilha. O comandante Daniel chorava ao ver um cara que assumiu o poder em 1º de janeiro de 59 e ficou até morrer. Depois deixou o irmão. Essa é a democracia deles. Aliás, os petistas diziam que na Venezuela havia democracia até de sobra. Portanto, eles estão proibidos de falar no que eles abominam. Democracia, liberdade e pluralidade partidária. Aliás, Marcelo Freixo, que sobre os black blocs antes da morte do cinegrafista Santiago Andrade, deu a seguinte declaração que eu encontrei lá no meu baú. Abro aspas. Vários movimentos têm vários métodos distintos. Eu não sou juiz para ficar avaliando os métodos em si. Fecho aspas. Isso na resposta a uma pergunta sobre os black blocs. Ou seja, se eximiu de criticar aqueles vândalos que já estavam vandalizando nas ruas, inclusive do Rio de Janeiro. Lá onde ele deu essa entrevista na porta da Assembleia Legislativa do meu estado. E depois da morte do cinegrafista Santiago Andrade, o Marcelo Freixo deu a seguinte declaração. Aspas. Sou totalmente contra a violência, como método e como princípio. Fecho aspas. Então, vou repetir até a declaração antes e depois. Antes, vários movimentos têm vários métodos. Olha a palavra, hein? Tem vários métodos distintos. Eu não sou juiz para ficar avaliando os métodos em si. Depois da morte do Santiago Andrade. Sou totalmente contra a violência, como método e como princípio. Fecho aspas. E eu, desde junho de 2013, quando começaram aqueles movimentos parecidos com o que está acontecendo lá no Chile, aqui contra o aumento da tarifa de ônibus e lá no Chile agora contra o aumento da tarifa de metrô, escrevi contra os intelectuais que estavam poetizando o vandalismo. E o título do meu primeiro artigo a respeito daquilo era Passe Livre para a Delinquência. Era o que estavam dando essas pessoas. E o resultado a gente viu acontecer. Aliás, antes do comentário do Lucas Berlanza, para ele já comentar tudo, a gente dá também a reação do Ciro Gomes, o candidato derrotado do PDT à presidência. Ele também foi às redes sociais criticar e xingar o deputado Eduardo Bolsonaro. O PDT disse, aspas, Este bando de lunáticos está ultrapassando qualquer limite. Este tolete de esterco é mais perigoso com a mão suja do que exercendo um poder que pensa ter em seu deslumbramento de boçal. Vê aí na internet seu merdinha, qual foi o destino do Mussolini e recolhe tua viola. Por enquanto, vou pedir ao meu partido que represente ao Conselho de Ética da Câmara para caçar teu mandato por falta de decoro, fecha o aspas. Ciro Gomes ainda pediu esclarecimento sobre acusações contra Eduardo Bolsonaro e criticou o governo, aspas, e seguiremos exigindo das autoridades que esclareçam o envolvimento de vocês com as milícias e com dinheiro público desviado de seus gabinetes para o próprio bolso e denunciando a venda do país pelo governo mais entreguista e traidor que o Brasil já teve, fecha o aspas. Lucas, o Ciro, obviamente, ele mistura uma indignação que todos nós temos também com a declaração absurda do deputado federal Eduardo Bolsonaro com outras demandas e acusações ainda sem a devida base fazendo uma grande salada. Mas como você viu a reação particularmente aí desses esquerdistas em relação à declaração do Eduardo? Olha só, Felipe Augusto, eu reitero o meu repúdio e o quanto eu considero desastrada e até imbecil a declaração do deputado Eduardo Bolsonaro. No entanto, esses senhores que aí se expressam pertencem ao mesmo campo político, por exemplo, do intelectual Vladimir Safatle, que escreveu recentemente numa coluna na Folha de São Paulo que a revolução comunista seria o caminho para o Brasil. As declarações do Marcelo Freixo deixam claríssimo como ele não consegue juntar Lé com CREI e se contradiz a cada minuto. No caso do senhor Ciro Gomes, cujas declarações violentas e beligerantes na sua trajetória eu acho que eu nem preciso recitar aqui, pertence ao PDT, partido que até pouco tempo atrás, no aniversário do suicídio de Getúlio Vargas, estava exaltando este ditador, este sim inspirado em muitos aspectos no fascismo de Mussolini, ditador, que escaboteou o constituinte, fechou a Constituição, prendeu, reprimiu e está agora posando de grande liderança democrática. Nós temos no Brasil, no PSOL, o partido do Marcelo Freixo, até pouco tempo atrás estava um deputado, todos nós conhecemos muito bem, que hoje está fora do país, né, posando de vítima e de perseguido político, que se travestia de terrorista, se travestia de Che Guevara, porque Che Guevara tinha uma mensagem de amor, uma mensagem de resistência a passar com os seus atos. Ou seja, demonstra que os métodos, como disse o Marcelo Freixo, que Che Guevara utilizava no seu enfrentamento, são aceitáveis, no mínimo, respeitáveis como mecanismo para se chegar a esse suposto objetivo que as esquerdas sonham atingir. Então, são pessoas que não têm, evidentemente, a menor autoridade moral para apontarem o dedo para quem quer que seja. Eu acho que antes de elas exigirem a cassação de um mandato por conta de declarações simpáticas ao AI-5, deveriam olhar para os próprios umbigos. Pois é, o Ciro Gomes, por exemplo, pouco depois de ter sido prefeito de Fortaleza, numa campanha eleitoral realizada o quê? Há menos de cinco anos, depois da administração dele, disse que Fortaleza era um puteiro a céu aberto. Depois, numa visita de artistas ao Congresso, ele explicou, ensinou, né, que fazer política exige meter a mão na merda. E ele vem falar de decoro. Ele tem tanta autoridade para falar em decoro, quanto o Lula para dar uma aula sobre o uso do plural. Aliás, durante a corrida eleitoral, quando ele estava falando do crescimento do Jair Bolsonaro lá no Sul, ele ainda falou assim, lá no Sul é muito forte a força desse discurso nazista. Sempre aí se referindo ao família Bolsonaro como nazista.